É tão gostoso ter tapete de pele dentro de casa, né? Principalmente quando é tapete que tem qualidade e no mercadão dos tapetes você já sabe que tem. Esse aqui que você tá vendo é da Nova Roma. Eu tenho um dentro de casa e é muito gostoso, né? É fantástico. É o melhor tapete de pele do Brasil. Deixa a sala gostosa, aconchegante. Sem dúvida. As crianças adoram, os adultos também, então a gente não pode deixar faltar. Agora, esse tapete aqui é de pele legítima mesmo? Ele é ovino de pele legítima. Pele ovina legítima. Isso, de grande qualidade. Da Nova Roma. Da Nova Roma. Um tapete como este aqui, de 1,5 por 2, tá saindo por 3 parcelas de R$ 90. Olha, é o preço à vista que eles estão divididos em 3 vezes. Então vale a pena. Tapete Nova Roma de pele pra você dentro de casa, bem aconchegante, bem gostoso. Tem que realmente vir pro mercadão dos tapetes e já comprar. Esse aqui é Tabacol e olha, tem vários relevos, desenhos diferentes, não é? Sem dúvida. Esse é o tapete Alteza da Tabacol, o que é a de melhor em tapete de alto relevo. Ele vai ser vendido a R$ 39,90 a peça à vista. A medida é R$ 1,5 por 2, saindo por R$ 39,90. Tá muito bom o preço. Já as passadeiras também, Tabacol, na medida de R$ 57,00 por R$ 2,30, também com desenhos diferentes pra você escolher, saindo por R$ 17,90. E não tem só isso não, viu? Você pode fazer um tour, tem bastante variedade, tem nacionais, importados e você comprando aqui no mercadão dos tapetes nesta semana, nas compras acima de R$ 50,00, você vai ter brinde, viu? Você vai levar de brinde, sabe o quê? Já vou mostrar. O travesseiro, ó. Você pode escolher esse aqui ou esse aqui. É um brinde, né? Nas compras acima de R$ 50,00. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, sábado das 8 às 6, na Avenida Inajar de Souza 51, que fica na Ponte da Freguesia do Ó, certo? Um quarteirão. Telefone. 857-8799. Olha, se você quiser comprar tapete nacional ou importado, aproveitar aqueles de pele da Nova Roma, que estão assim gostosíssimos, ou os do Tabacol, venha que eu tenho certeza que você vai comprar e não vai gastar muito dinheiro, né? Sem dúvida. É só bem aproveitar. Né, cardão dos tapetes.